Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, Hernani Júnior e vou mostrar para vocês aí, viram no título? Coisa bacana, lançamento da Santo Ângelo, este equipamento aqui, o GS312. O GS312 você pode usar para várias coisas, você pode usar para tocar, isso mesmo, você pode usar isso aqui no seu setup de pedais. Mas, inclusive, junto com ele, nessa caixa, vou até pegar a caixa aqui, nesta caixa maravilhosa, vem até velcro para você justamente colocar no seu pedalboard. Inclusive, os velcros que já estão aqui, porque esse daqui já vai para o meu board. Então, você pode usar para tocar e você pode usar também para monitoração, que é o caso que eu vou usar aqui, mas eu vou explicar tudo para você. Bom pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui quais as funções, vamos começar pelas entradas e saídas aqui do GS312. Você tem a entrada de instrumento, essa daqui, onde você vai ligar, entrar com o seu baixo aqui, sua guitarra, no meu caso vai ser um baixo. Ele entra aqui através de um P10. Essa aqui é uma saída paralela, que é onde você pode tirar tudo que está sendo gerado aqui, o som que está entrando aqui, o seu baixo, retorno, ou se estiver estudando, você pode tirar daqui e mandar para outro lugar. De boa. Aqui, uma entrada auxiliar, que você pode ligar o seu celular aqui, se você quiser tirar música, estudar. Eu sei que você pode usar como um mixer de estudo também, prática, fácil, fácil. E no caso de retorno, se você quiser usar como retorno de palco, você pode entrar com o retorno todo aqui. Eu vou explicar para vocês depois como que eu uso. E uma saída para você pôr o seu fone. Você põe o fone aqui, põe o adaptador, fone e já era. Coisa linda. E tem essa peça aqui, essa parte maravilhosa, super importante, que é a saída balanceada. Meu amigo, com isso daqui você pode fazer o baile todo. Show de bola. E aqui é onde você vai pôr... Bateria não, né? A fonte de 9 volts. Ela precisa ser alimentada, beleza? Olha só os controles aqui, ó. Você tem o controle de volume. Esse controle volume aqui é onde você vai controlar o volume do seu instrumento. Essa parte aqui, ó. O volume do seu instrumento. Você colocou o instrumento aqui, o volume vai estar aqui. E aqui é o tone do seu instrumento também, tá? Aqui é tudo fechado. Você vai abrindo aqui, você vai perdendo o grave e vai ganhando o agulho, tá? É um controle só de tone para tudo, tá bom? E também aqui tem o volume auxiliar. O volume auxiliar é dessa entrada aqui, tá? Então você tem o volume do seu instrumento aqui. E do auxiliar aqui, beleza? Essa saída paralela não tem o controle de volume, tá? Então todos esses controles de volume vão estar saindo aqui no fone de ouvido. Ó, tem outras partes aqui. Essa aqui é uma chave de terra. Se o aterramento de onde você estiver tocando não estiver bom, você manda um ground aqui, ó. E já era. Já fica sem aquele ruído chatão. Essa parte aqui é onde você vai controlar um negócio sensacional. Que são simuladores de caixa. Ó, 4 de 12, 1 de 12, 2 de 12. Então, cada um desses aqui são simulações de caixa. Isso aqui é um fundo no gato, rapaz. Isso aqui é sensacional. Faz uma diferença danada. Isso aqui é uma chave de liga e desliga. Não do pedal todo, mas sim dessa simulação aqui, beleza? Ó, para você ligar ela, você vai precisar de uma fonte 9 volts, tá? Já estou com a fonte 9 volts aqui. Pronto, está ligado. Mas você viu que não ligou a luz, não ligou nada. Ela só vai ligar a luz, que é essa luz aqui, que é um power, se eu colocar um cabo P10 aqui na entrada de instrumento. Então, olha só a mágica. Coloquei o cabo, ligou. Então, pronto, está ligado. O som que vocês vão ouvir eu vou tirar aqui do XLR. Para vocês terem uma noção bacana. Então, o XLR vai aqui. XLR aqui. E a outra ponta, no caso, se você for tocar com ele ao vivo, você manda lá para o técnico e fala, meu filho, se vira. Eu posso pegar o meu baixo aqui. O cabo que está aqui, ó. Esse cabo que está aqui é esse mesmo que está aqui comigo. Então, é onde eu vou ligar meu instrumento. Pronto, está ligado. Vou abrindo o sinal aqui do instrumento. Vocês já estão ouvindo aí. Então, esse aqui é o volume do instrumento, dessa entrada de instrumento. Ó, o zero. Vou subindo. E esse aqui é o tone dessa entrada, tá? Então, aqui está tudo fechado. Vou fechando agora. Nesse caso aqui no contrabaixo, eu gosto mais de usar ele fechado ou quase fechado. Porque quando você abre, você perde. Na verdade, você vai perdendo o grave e vai acrescentando o agudo, tá? Então, o baixo, ele é um instrumento grave. Então, mais ou menos até aqui assim, eu acho que já é um limite muito do bom. Agora é o seguinte, pessoal. Eu vou ligar a simulação de caixa aqui, ó. Mas, no baixo, ó, tá ligada. A simulação de caixa tá ligada. Mas, no baixo, limpo aqui, do jeito que tá, tá ligado direto. Ele não vai mostrar tanta diferença quanto mostra no instrumento, por exemplo, com uma guitarra, com um drive. Essa simulação de caixa pro contrabaixo, limpo, não faz uma diferença tão grande. Vocês vão ouvir aí, ó. Desligado. Agora eu vou ligar. Então, ó. Eu vou tocando aqui e vou desligar pra vocês terem uma noção, ó. Então, perceberam que essa simulação de caixa aqui, no baixo, limpo, ela não exerce uma diferença tão grande, tá? Por que que acontece isso? Essa simulação de caixa aqui, ela é feita pra não dar aquele efeito de som de abelha, sabe? Que ele é feito de som de abelha, esquisito, sem um drive totalmente sujo, feio, sem definição, sem corpo, nem nada. Então, isso funciona muito bem. Mas, pro instrumento limpo, ele não exerce uma diferença tão grande. Mas, e se eu pegar e colocar um bichão desse daqui? Um pedal de drive dos mais pesados que tem. Aí, você vai ver que faz diferença. Agora, no caso aqui, o negócio ficou interessante. Pronto, tá ligado, ó. O meu baixo tá entrando aqui. Ele tá saindo e tá entrando aqui na entrada instrumentos da GS312. Agora, isso aqui é um drive, meu amigo. Ó, tá até ligado. Então, agora vamos ver a diferença com e sem a simulação de caixa. Vamos ver agora. Sentiu esse som? Esse som tá esquisito, né? Tá meio abelhão, né? Tá meio abelhão, né? Agora, deu diferença. Vou desligar. Vou ligar. Desligado. 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 Agora, eu vou mudar as simulações, tá? Aqui tá 4 de 12. 1 de 2. De 12. 1 de 12. Vou voltar. Vou mudar novamente. Pra vocês verem, ouvirem a diferença. 4 de 12. Tá 1 de 12. Aqui tá 1 de 12. 2 de 12 agora. E 100. Scon. 1. 1. 1. 1. 2. 2. Então essa é a diferença quando você usa um baixo com drive E não usa uma simulação Ela vai ficar esquisita tanto quanto uma guitarra Sem uma simulação de caixa Sem estar microfonado, sem estar ligado na caixa Eu coloquei bastante drive, não é a quantidade de drive que eu uso Para vocês ouvirem bem a diferença Notarem bem a diferença Agora eu vou mostrar para vocês como eu vou usar e como eu uso para retorno É bem simples, tá? A primeira coisa que eu faço é mandar o meu baixo para um direct box da Santo Ângelo Com toda certeza Por exemplo aqui Esse direct box da Santo Ângelo Mando o meu baixo para ele Aqui A entrada dele Aqui Mando o meu baixo para ele Mandei meu baixo para ele Para esse direct box aqui Ele tem uma entrada e saída paralela Então eu mandei o baixo para cá Eu posso sair com ele de novo aqui Além de mandar ele pelo XLR Para onde eu preciso mandar Lá para o técnico Então eu pego um cabo Um outro cabo Um cabo de pedal Um cabinho curtinho Coloco aqui O som do meu baixo está indo aqui E está saindo aqui novamente E aí sim eu coloco aqui Na minha entrada no instrumento Então eu tenho o som do meu baixo Entrando aqui Saindo por aqui E já voltando para cá E indo para onde precisa ir Lá para o técnico Lá para a mesa Por exemplo Vou colocar aqui só para demonstrar Por exemplo Olha lá Isso aqui vai lá para o técnico É o som do meu baixo Pronto Acompanha aí O baixo entrou aqui Saiu aqui E veio para a entrada aqui E já foi lá para o técnico Limpinho Coisa linda Então aqui eu tenho o volume Do meu baixo Separado O volume do meu baixo está aqui Entrou purinho aqui Aí o técnico Ele vai te mandar O seu retorno Com o resto da banda Que está com você Bateria Voz E etc E tal Normalmente eles Te dão Um cabo Com uma entrada Para você pôr o seu fone Às vezes a entrada É essa daqui Que é uma entrada já Para você pôr o seu fone Então em vez de você Colocar o seu fone Você vai colocar Um outro cabo O cabo P2 P2 aqui Onde entraria o seu fone Agora Todo o som está vindo para cá Aí você vai lá Meu amigo E coloca Na entrada auxiliar O som do retorno Está aqui na entrada auxiliar Ó Beleza Está tudo aqui O som do seu retorno Está Em vez de você colocar O seu fone direto Você coloca aqui Na entrada auxiliar Aí você vai falar Para o técnico Ó No meu retorno Aqui Você pode cortar o baixo Amigo Não precisa pôr Normalmente Eu sempre falo isso Quem já tocou comigo Já viu eu falando isso Eu falo Ó No meu retorno Você pode cortar o baixo Ele olha Você é baixista Você quer que eu corte o baixo Você não quer se ouvir Você está doido Mas não é por isso É porque eu já tenho O som dele aqui Para mim Puro Coisa linda Maravilhosa E aí o resto da banda Está entrando tudo aqui Então eu tenho o som Do meu instrumento Aqui Livre Leve Solto O jeito que eu quiser O volume que eu quiser Eu posso até pôr O tone Tirar tone Posso colocar a simulação de caixa Se eu quiser Posso tirar a simulação de caixa Se eu quiser também E o volume Do resto da banda Está aqui Aí o geral da banda Está tudo aqui E o meu instrumento O contrabaixo Está aqui Limpinho Beleza E aí eu entro Com o meu fone Entro né Saio na verdade Com o meu fone de ouvido Aqui Em vez daqui Beleza Então aqui está O meu mixer de retorno E é essa maneira Que eu vou usar Funciona muito bem Eu já fiz isso N vezes É uma coisa que eu gosto Muito de fazer Me deixa muito livre Porque eu não preciso Ficar falando para o técnico Aumento baixo Aumenta Abaixa Abaixa Não Aumento baixo Ou aumento geral Não Eu tenho tudo Todo esse controle Aqui ó Fácil Fácil Quero meu mais Meu baixo Vou aqui Aumento Já era E ele está limpo Ele sai direto Aqui ó É como se eu estivesse Ligando ele direto Aqui ó Bom pessoal Esse é o GS312 da Santonjo Você tem alguma dúvida ainda Como é que funciona Isso aqui O que eu posso fazer mais Também Fernandes Funciona Ligar isso 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 Desse jeito Desse outro Desse outro Já deixa nos comentários É um equipamento legal Para caramba É uma baita De uma mão Na roda Funciona demais Beleza Dúvidas nos comentários Tem o meu grupo Do Whatsapp Também Link na descrição Também me segue No Instagram Eu sempre estou postando Coisas legais Para vocês Beleza Um abraço Para vocês Até a próxima Falou Tchau Tchau